Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. O Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são, de segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção, o dia da sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Téu. 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 Têu. Téu. Quem quer um rareburger? Mas quando o governo de Deus se estabeleça sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Não se esqueça, Metropolitana, 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PORTEIRO Um belo dia o marido chega a casa, furioso e diz a mulher. Ao passar lá embaixo pelo porteiro, ele me disse que já havia transado com todas as mulheres do prédio. Menos um. A mulher estreita responde. Deve ser aquela convencida do sexto André. As notícias, por favor. Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia. A expulsão de bombeiro e PM agora sai em 15 dias. PM garantiu segurança a foliões do Bola Preta. Ontem, desfiles de 105 blocos no fim de semana estão mantidos. No primeiro dia de paralisação de policiais bombeiros do Rio, o governo do Assércio Cabral Filho baixou o decreto reduzindo o prazo para a conclusão do Conselho de Disciplina dos Militares. Maior adesão a greve foi em Campos, Goitacazes e Volta Redonda. Greve não afetou a rotina da população. 17 PMs são presos e levados para Ambangu 1. Detalhes entre as páginas 4 e 7 do seu jornal dia. Na página 27 na sessão saúde, acredite se quiser, picada de abelha causa reações raras e homem e a mulher. Nossa! Ui! Na página 12 na sessão Rio de Janeiro, pane no trem. Justiça já mandou Supervia retirar os vagões antigos de circulação. Mas acontece que se retirar os vagões antigos, vai haver poucos trens, viu? Que o Supervia ainda está na fase de transição, porque vão chegar novos trens da China, entendeu? Mas aí os trens ainda não, os trens da China ainda não entraram em operação, né? Aos poucos estão chegando os trens da China, mas ainda não foram colocados para operar normalmente, né? Chegaram a colocar para a fase de testes e tal, mas... Na página 22, prefeitura da 9.400 ingressos para o Carnaval. Servidores do Rio vão concorrer em sorteio de convites para os desfiles das escolas na Sapucaí e Choso no Terreirão. Na página 22 do dia, veja como participar. Nas páginas 28 e 29 na sessão ataque, morte de garoto. Vasco não assina acordo e fica na mesa ali. Ainda numa sessão ataque, na página 32, Botafogo de Louco Abreu enfrenta o bom sucesso para confirmar a boa fase. Na página 47, na coluna de Léo Dias, depois de briga com o ex-empresário, Belo reforça a segurança. Na sessão de mulher, arco-íris para cair na folia com graça. Com adesivo, metálicas, francesinhas, dupla face, a fantasia vai parar na unha neste Carnaval. Detalhes na página 40 do seu jornal do dia. África sofre corrupção da Igreja Católica. África, de acordo com a notícia, a corrupção da Igreja Católica também tocou por um bom tempo as portas à África. A corrupção clerical chegou à África com sua carga de abuso de autoridade, mau uso de dinheiro e superficialidade na formação dos sacerdotes nos seminários. As duas primeiras são gêmeas. A terceira, sua irmã gêmea. A difusa trindade que derruba, que jeicó seus muros. O artigo de jornal diz. A Igreja na África tem três circunstâncias que favorecem a corrupção. A autoridade intocável dos sacerdotes, o mau uso dos fundos desejados para os seus interesses e substanciais contas bancárias pessoais e a falta de informação moral recebida pelos candidatos em seminários. Casos de sacerdotes com edifícios, com vários pisos vistos, com as mulheres em clubes, quando falta dinheiro nas paráquias. Como o bloco, quando ele abre, o ar expande sua corrosão. Da mesma forma, quando o bistruído em formação abre o tumor da prostituta, o mesmo se multiplica em seu intrincado labirinto de corrupção metastática. Nada vai dentro dele, prevalece entre eles a lei do silêncio. A homerta siciliana, ou siciliana, que é imposta por Roma, mas está caindo. E agora, as notícias do site Bofo Chico. BB12 Boninho responde a comentário de Faustão sobre a volta de Daniel ao programa. O apresentador diz que o público deve decidir seu modelo volta ou não ao reality show. A eliminação de Daniel, após ter supostamente feito sexo com o Nick, sem o consentimento da cista, ainda tem dado o que falar. Boninho usou o Twitter para comentar a declaração dada por Faustão durante seu programa no último domingo. Na ocasião, o apresentador diz para o diretor do reality show que o público deve escolher se o modelo volta ou não para o programa. Arroba Fiona Underline Fafi É uma opinião. Só isso. Cada um tem a sua. Não cuide o BBB, escreveu Boninho para uma seguidora. Durante o domingo, Faustão ainda diz que Daniel está convidado para ir ao palco para se defender e contar sua versão sobre o episódio. No último domingo, Faustão recebeu Maiara, Annalise e Jaqueline no domingo para responder as perguntas da plateia e aproveitou espaço para dar uma sugestão ao Boninho, diretor do reality show. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, Jornal X de notícias até o fim. Família decide abrir o veloz de Vando para o público. O corpo do cantor foi velado no cemitério Bosque das Péras. Família decide abrir o veloz de Vando para o público. A família de Vando mudou de ideia novamente quanto a abertura do veloz do cantor. Segundo o Jornal do Estado de Minas, os familiares se informaram no final da tarde, desta quarta-feira, que o veloz foi aberto ao público, de acordo com a assessoria de comunicação que está em voz pela esperança. Seria muito complicado impedir que os fãs do artista entrassem em um local para prestar em última homenagem. Os parentes que a princípio queriam que a cidade neste momento concordaram em as portas. O corpo de Vando foi velado desde as cinco da tarde, da quarta-feira, em um enterro. O que aconteceu por volta das onze da quinta-feira. A esposa do cantor, Renata Costa Lama e Souza, permanece o tempo todo ao lado do caixão do marido. Inconsolável em alguns momentos, Renata chegou a beijar o rosto do cantor. Alguns admiradores que já tiveram acesso ao local de Elóio também se emocionaram a passar por um caixão. Muitos levaram calcinhas, péssimos, se tornou símbolo de plano de sessão. O cantor, aliás, tinha uma enorme conexão, uma peça íntima feminina e distribuía calcinhas e só que usava por impressões. O bando faleceu na manhã, desta quarta, após sofrer uma parada cardíaca de Teotão. Eles estavam internados no Biocão Instituto, em Nova Alíquia, por transgalaisões, desde o dia 17 de janeiro, com complicações e mudanças. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Mães são 1175. Fica para aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, sexta-feira. Anjos curtidos. Fui! Um forte abraço e até amanhã. Um forte abraço e até amanhã.